Hoje vamos montar um time de super promessa, de 9 a 14 anos, e vamos ver se essas super promessas vão brilhar no Barcelona. Mas pra isso acontecer, não foi simples e fácil. Primeiro tivemos que pegar três olheiros e mandar um para o Brasil, outro para a Espanha e outro para a Alemanha. O do Brasil trouxe promessas aí boas atacantes e meio campo ofensivo. O olheiro que foi pra Espanha trouxe jogadores defensivos. E o olheiro que foi para a Alemanha trouxe goleiros, porque a escola de goleiros alemã é muito forte. Depois disso eles foram rapidamente lapidados na nossa base. E aí que a mágica acontece. Deu a louca no Barcelona e eles resolveram apostar nessas super promessas. Então todos os jogadores que vocês conhecem do Barcelona foram mandados embora. Lewandowski, Yamal, Rafinha e todos os outros. Então esse Barcelona que vocês conhecem foi embora e agora temos o novo Barcelona. Então esse é o Barcelona das super promessas. Temos aqui ataque brasileiro com Cruz, Moraes, Cardoso, Duarte. Aí temos aqui dois meio campos espanhóis, o Sanz e o Crespo. Temos aqui o Figueroa que é espanhol, Oliveira, Monteiro, Carvajal e no gol o Winkler. E esses são os nossos reservas. Se a gente aqui observa as super promessas, o melhor atualmente é o volante Sanz. Inclusive ele tem 2 metros e 38 e apenas 9 anos. Depois vem o goleiro alemão com 1 metro e 43, baixinho. Porém 86 de classificação geral. E depois em terceiro lugar temos o brasileiro que é ponta esquerda e tem 2 metros e 44. O Eduardo Cruz com 86 de classificação geral. Esses então são os melhores jogadores das super promessas do Barça. Os mais jovens tem apenas 9 anos. E o mais velho do time é esse argentino com 15 anos. E bom, eu sei que vocês vão perguntar, como é que você botou jogadores de 9 anos no time profissional? Aí é o poder de edição, ok? Usei umas coisinhas aqui pra gente habilitar essa função e fazer experimento maluco. Por isso que eu falo, quer experimento maluco? Já deixa muito like, dê sugestão aqui embaixo. E a minha maior curiosidade é saber como esse time vai evoluir. Já que eles são muito jovens, não tem nenhum outro jogador experiente pra jogar com eles. E a gente vai simular aqui a temporada. Vamos ver se eles vão conseguir ficar ainda melhor. Lembrando a todos, são super promessas. E vamos ver como eles vão render nos campeonatos. Chegamos na metade da primeira temporada. Primeiro vamos então olhar aqui em estatística. Olha só, o Cruz, o brasileiro, ponto esquerdo, evoluiu. Tava com 86, né? Ele é o artilheiro do time em 33 jogos. Vem fazendo aqui 16 gols e tem 6 assistências. Depois vem o Cardoso, que também é brasileiro, com 13 gols. Depois vem o Moraes aí com 11. Tendo o Arte com 9. Bastante jogadores aí participando em gols. Liga só. Na assistência, o Cardoso é líder com 8 assistências. Na La Liga, eles não tão fazendo feio, tá? Tem aqui 38 pontos. Tá na quarta posição. Um time que o mais velho tem 15 anos. Tá bom demais, né? 38 pontinhos. O líder é o Real Madrid, que tá muito bem com 56 pontos. Na Supercopa da Espanha, eles perderam a final pro Real Madrid 3x2. Na Copa da Espanha, ainda vai rolar. Eles vão pegar aqui o Burgos CF. O EFA Super Cup, só pra gente dar aquela espiada, o Real Madrid levou 3x0 em cima do Bergamo. E na Champions League, ficamos na 28ª posição aqui, com 8 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 4 derrotas, somando 8 pontos. Eu acho que caiu pra UEFA Europa League. Olhando aqui na UEFA Europa League, eu não achei o Barcelona. Não sei se vão entrar ainda ou não estão participando de fato. Foram eliminados de tudo, talvez. Tem alguns jogadores que estão meio que fora de posição. Eu vou tentar resolver isso agora, tá? Como, por exemplo, o nosso volante que tem 88, ele tá jogando de meio campo central aqui. Então eu teria que fazer ele se tornar aqui um meio campo central. A mesma coisa aqui desse Crespo, que é lateral, direito e volante. Mas, pelo jeito, tá computando só como se ele fosse lateral e direito. Porque ele tá perdendo muito de classificação geral. E tem outros aqui, como esse aqui, que é lateral esquerdo e zagueiro. E esse aqui, que é zagueiro e lateral direito. Inclusive, se eu fizer isso, o time arruma. Não sei porquê, mas enfim. Pronto, problema resolvido. Agora todos estão nas suas posições originárias aqui da tática, pra não ter problema nenhum. E vamos simular a outra metade da temporada pra saber se esse time vai melhorar. Se essas promessas vão evoluir mais e como tudo vai terminar nessa temporada. Final da temporada, vamos ver o que as nossas promessas aprontaram. É, e parece que as coisas não foram muito bem, não. Eles estavam em quarto, terminaram em sétimo a La Liga, né? Caíram aqui. Teve uma queda de rendimento. E o time campeão foi o Atlético de Madrid. Pensei que o Real Madrid ia levar. Na UEFA Europa League eu vim espiar e de fato a gente não jogou, ok? Então a gente caiu de todas as ligas aqui, competições aí europeias. Outro detalhe interessante é alguns times tentando contratar as super promessas do Barça, tá? Se liga só. Tentaram o goleiro, chegaram a oferecer 44 milhões de euros pelo goleiro de 11 anos. E o atacante brasileiro aqui, Moraes, recebeu uma proposta de 36 e 35 milhões. Eu posso até aceitar agora, mas a gente vai recusar com certeza. 12 anos, imagina só, mano. Bom, o artilheiro foi realmente o brasileiro Cruz aqui. Terminou com 88, tá? Ele subiu 2, começou com 86, se eu não me engano. E termina com 26 gols em 53 partidas e 7 assistências. Depois veio o Cardoso aí com 19. O Duarte com 13 gols. Depois o Moraes, o Sanz, uma galera que compareceu marcando gol. E na assistência o Cardoso foi o grande assistente com 10. O time termina sim a primeira temporada, tá? São jovens jogadores, vocês viram. Mas, pelo overall que eles já têm, não renderam muito bem. Essa é a verdade. Não sei se é porque tem poucas reservas. Eu vou trazer mais promessas aqui pra gente preencher o time. Ou, de fato, o time não foi bem porque não rendeu. Vamos pra segunda temporada e vamos descobrir isso. Aí, quase que eu me esqueci de mostrar pra vocês. Tá? Na Copa da Espanha, a gente saiu aí na semifinal. Agregado 3x1 pro Real Cedá. Na final, o Real Madrid bateu o Real Cedá. Então, foi uma temporada realmente fraca das super promessas. Então, pra completar o nosso elenco na segunda temporada, mandei três olheiros trabalharem. Um no Brasil novamente, um em Portugal agora e um na França. Brasil ataque, Portugal meio campo e França defesa. O resultado foi mais super promessas, tá? Temos aqui alguns destaques. Como, por exemplo, esse aqui, ó. O Agostinho Sampaio português, que já apareceu com 88 e 10 anos. Se isso aqui não vai ser o melhor do mundo, eu não sei o que ele vai ser. Praticamente um ET já. Também outro brasileiro aqui com muito destaque, o Diogo da Silva. Ponta direita, 88 de potencial e já tá com 87. Coleirão da Alemanha que já tava aqui, mas antes ele tinha 8 anos. Agora ele completou novo e ele pode subir pro elenco profissional. E simplesmente tem um jogador português que tem 7 anos. E nem com as minhas edições eu consigo promover ele pro time principal. Porque ele é muito novo, mano. 7 anos. Que doideira. E tem muito outros aqui que a gente conseguiu revelar. E eu tô subindo pro time profissional pra gente ter mais opções pra essa segunda temporada. A primeira mudança é o Miranda. Ele acabou de chegar e já vai roubar a vaga do Crespo. Ele tem 85, o Crespo tem 72. Outro que chega aqui roubando a vaga com tudo é o Diogo Silva. Vai pegar a vaga do Cardoso, que fez uma primeira temporada interessante. A grande promessa português, Agostinho, Sampaio, chega roubando a vaga do brasileiro Duarte, tá? Ele já tem 88, que isso, mano. Isso aqui é um absurdo. O brasileiro Azevedo aqui também vai ser titular no lugar do Moraes. Bernard, zagueiro francês que acabou de chegar, também vai roubar a vaga aqui do Monteiro, que só tem 80. O Bernard tem 83. E essas foram as principais mudanças aí pra segunda temporada. Agora a gente vai simular pra ver como as coisas vão andar. Estamos na metade da segunda temporada. Vamos ver o que tá rolando agora. Bom, aqui na Copa da Espanha estamos nas oitavas de final. Nas quartas de final, na verdade, vai enfrentar o Eibar. Na La Liga as promessas estão melhores, hein? Tem 49 pontos, um pouquinho atrás do Real Cedá e do Real Madrid. Dá pra bliscar uma vaga pra Champions League nessa temporada se eles continuarem assim. Estamos participando da Conferência League. Ficamos em oitavo aqui na Conferência League. Então eu acho que a gente foi pras oitavas direto e não aqui na pré-oitavas. Quartilheiro do time nessa temporada é o Eduardo Azevedo, que tem 84, classificação geral, atacante aí, com 23 gols em 30 jogos. Depois vem o Cruz, que é o melhor jogador do time. Tá com 89 já. Ele é gigantesco, né, mano? 13 gols e 11 assistências. E o Cardoso aí segue bem de novo. 12 gols e 10 assistências. Líder de assistência é o Cruz. O jogador mais valioso no momento é o Cruz. Ele vale 118 milhões de euros com 11 anos. Depois vem o português Sampaio, que é baixinho, mas é muito bom de bola. Ali tá valendo 99 milhões. Cardoso, 91. Uma galera que vale muita grana. Inclusive o português aqui, que tem um overall muito alto, ele tem números fraquíssimos, né? 25 jogos, tem jogado, só tem 3 assistências e não tem nenhum gol. Ele vai rendendo muito pouco. Só pra gente dar uma olhada geral no time, ó. Tem jogador bem, tem jogador evoluindo. Azevedo vem aproveitando a oportunidade dessa temporada. E a grande decepção até agora é o Sampaio. Eu pensei que ele ia voar, mas ele não tá rendendo. Final da segunda temporada e olha só a molecada conquistou um título. Simplesmente campeão da La Liga com 88 pontos, 28 vitórias, 4 empates, 6 derrotas apenas, 80 gols marcados, somaram 37. Deu Liga, hein? As super promessas conseguiram. Campeões ali com catô entre 9 e 14 anos. Já na Copa da Espanha não deu certo. Real Madrid levou 3 a 1 na final. O EFA Super Cup, só pra gente dar uma olhada, o Liverpool foi campeão em cima da Roma. Champions League vai rolar a final entre Atlético de Madrid e Inter de Milan. O EFA Europa League já rolou, o Napoli foi campeão. E a UEFA Conferência League, a molecada também chegou na final. A gente vai simular agora essa partida. Bom, resolvi assistir a partida com vocês. Se liga só, mano. Alguns jogadores muito baixinhos, outros. Tamanho normal como esse aí, que é o Sampaio. Não, esse é o Sampaio é baixinho mesmo. O Sampaio é bem baixinho, hein? Já tocou a bola na frente? Vamos, minha molecada. E olha só, tá vindo o Red Bull Salzburg. Nosso goleiro é baixinho demais, mas ele pula, mano. Ele pula muito. Cara, olha os nossos jogadores. Tem alguns gigantescos na área, mano. Se liga só que coisa bizarra, velho. Tem 3 jogadores gigantes, tem alguns minúsculos. E assim a gente vai. Esse é o craque. Esse é o cara. Fala dele. São as promessas mutantes, na verdade, né? Não são as super promessas. Boa. Vai o Sampaio. Ah, Sampaio, para com isso, velho. É muito da hora essa visão aqui tática, né? Você consegue ver com várias câmeras. Olha só. Eles estão chegando. Boa. Deixa não, deixa não. Vai, mano. Aquele ponto ali é muito baixinho. Caramba, estão chegando, velho. Não. Vai, meu goleiro pegou. E agora? Tira daí. Tá maluco. Vai, escanteio pra eles. Bola na área. Vai. Isso, você é alto, velho. Vai, vai, vai. Vai e levanta ele. Cuidado. O goleiro é bom, velho. O goleiro, ele cata, hein? De novo, eles chegando pra fora. Vai passar ali, ó. Ah, segurou. Boa bola. E agora? E agora? Pegou o goleiro. Sem querer mudar a câmera, mano. Foi mal. Vamos descanteir, então. Ele cruzou pro mais baixinho. Tá de sacanagem, né? Cara, tinha uns caras altos na área. Ele cruzou pro mais baixinho. Vambora, vambora. Vai, time. Ai, forçou. Quase deu certo. Pô, louco. Essa câmera eu não tinha visto ainda, mano. Que câmera doida. Olha só, velho. Vamos ver. Eles estão atacando aí. Vai chegando. Tira daí. Os caras chegando. Tocando a bola. Não deixa jogar, não. Deixa jogar, não, time. Uh, salvou o dagueiro. Colou a tabela aí, hein? Vai pra cima, mano. Isso. Ah, impedido. Agora vai, minha Portuga. Vai, minha Portuga. Opa. Vai fechar até o tempo com minhas promessas aí, hein? Cadê o altão pra meter uma moral agora? Cartão amarelo foi pouco, hein? Foi maldade. Eles chegando. Vai chutar, hein? Tá com espaço. Boa. De novo. Tá chegando de novo. Deixa não. Boa. Caraca, golaço. Que isso. Matou o nosso goleiro baixinho, velho. Mas foi um golaço absurdo. Driblou bonito. Soltou o pé. Olha lá. Meu goleiro. Ah, ele pulou, mas não deu. Vamos ver se o time vai criar alguma coisa agora, ó. Vamos ver se o time vai criar alguma coisa agora. Ai, não deu. Tem que chutar, gente. Tem que chutar. Ah, chuta firme. Infelizmente, as nossas promessas não conseguiram o título da Conferência League. O que é triste. O que é triste. Lutaram, mas não conseguiram. Bom, temos que concordar que eles foram bem nessa segunda temporada, né? Campeões aí da La Liga. Terminaram vice-campeão da Copa Espanha e vice-campeão da Conferência League. E agora a gente vai pra última temporada, já que eles vão jogar Champions League novamente. Agora eles têm mais uma experiência aí, né? Adquirindo uma certa experiência nessas duas primeiras temporadas. Viemos direto pra final da terceira temporada e, infelizmente, aqui não deu. O Real Madrid foi campeão da La Liga e os moleques ficaram em segundo com 86. Beleza. Supercopa deu Real Madrid 4x0 em cima do Atlético de Madrid. Copa da Espanha deu Real Madrid 4x0 em cima do Sevilha. Real Madrid levando tudo. E os moleques ficaram aqui na fase 16 avos de final, mano. Perderam nos pênaltis. O Zaragoza. Nossa, eles foram muito mal aqui. Supercopa deu aí o Napoli em cima da Inter. O EFA Champions League deu Bayern de Munique. E o Barcelona ficou na pré-oitavas. Acabou sendo eliminado por Rangers nos pênaltis. Ô louco, foram muito mal essa temporada. Na La Liga foram ok. No resto foram mal. Assim termina, então, aí as superpromessas. O Brasileiro Cruz conseguiu romper a barreira do 90. Chegou a 91 de classificação geral. O goleirão aqui, alemão, chegou a 89. Cardoso chega a 89 também. Azevedo, brasileiro, fica com 86. Aqui temos o Sampaio, que não evoluiu mais, o português, né? 88. O espanhol, Sanz, chega a 89. Deixa eu ver aqui a reserva. Tem outros jogadores que evoluíram aqui também, tá? Chega só, acho que o Silva, 87. Borges, 85. E aqui, os outros reservas também, alguns jogadores não evoluíram tanto. Eu sinto que quando não joga, não evolui de jeito nenhum, né? Isso aqui ficou travado no 79 aí o vídeo inteiro. O artilheiro da temporada foi o Azevedo com 30 gols. Foi bem, e uma assistência. E olha o Cardoso, 20 gols e 20 assistências, tá? 40 participações em gols em 50 jogos. Voou. Ele tá com 16 anos. Agora tá chegando uma idade aí pra ser uma superpromessa na vida real, né? Agora, com 16 anos, ele já tá metendo 20 gols e 20 assistências. O Cruz, aqui com 12 anos, fez aí 14 gols e deu 6 assistências. E, cara, é isso. As superpromessas, então, fizeram a sua parte, tá? Deixa eu ver quem foi o mais valioso aqui. Foi o Cruz, né? 142 milhões, termina aqui valendo o Cruz. Depois vem o Cardoso, depois o Espanhol, o Sanz. O mais velho do elenco é o argentino aqui, tá? O Valentim, que ficou ali com 63 de overall. Depois vem Carvajal com 78. Depois vem uma galera com 16, ó. Se liga só, 16, 16, 16. Muita gente com 16. E o mais novo é simplesmente um não, né? Tem aqui alguns jogadores novos com 11 anos, tá? O melhor deles é o Azevedo, que tá metendo gol pra caramba. É titular do time com apenas 11 anos. Imagina se eu simulado aqui há, sei lá, 10 temporadas, os caras vão continuar evoluindo. Ia ser uma doideira, só pra ver aonde eles chegavam, né? Mas, enfim, eu vou terminar o vídeo aqui. Se vocês querem mais experimentos malucos, comentem aí, tá? Se tem alguma ideia, comenta o que eu posso fazer pra vocês. Tamo junto e até mais.